Olá, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda à meditação do dia 9. E essa meditação vai movimentar e deixar o seu ritmo do corpo em sintonia, integrando corpo, mente e alma. Se as atividades de correr, nadar ou pedalar já fizeram parte da sua vida, ou se é algo que você faz regularmente para arejar a sua cabeça e recarregar as suas baterias. E se talvez toda essa informação que eu acabei de falar para você te soe familiar, você já tem a chave nas mãos. Agora, o seu trabalho é usá-la com mais intenção e maior consciência. Mesmo que sua forma de exercício físico seja ir à academia e andar na esteira, dê uma olhada no jeito como abordar isso e pense em transformar em meditação. E a primeira coisa a se fazer é desligar a tela da TV da esteira, deixar o livro dentro da sacola. E se você ouve música, ponha uma trilha sonora que seja puramente energética e sustentadora para a sua atividade física. Porém, sem provocar a sua mente e as suas emoções. Normalmente, a sua academia, ela impõe uma trilha sonora para todos, então use protetor de ouvidos. E tudo o que você puder fazer para direcionar a sua atenção e a sua energia para a atividade física que você está fazendo nesse momento, vai ajudar a levá-lo a um espaço dentro de você. Agora, vamos à técnica específica de hoje. O que talvez o surpreende? E se por ventura, ou por alguma razão, você não pode correr, ou talvez você não tem tempo e também não tem nem lugar, e talvez você não esteja se sentindo bem, ou talvez o tempo pode estar horrível, ou você se machucou, você vai experimentar essa técnica de uma maneira diferente. Primeiro, primeiro, deite-se na cama e imagine que você está correndo. Isso. Respire profundamente e imagine que você está correndo. Só imagine a cena toda. As árvores, os ventos acariciando seu rosto, o sol, a praia, a maresia, tudo. Visualize e torne o cenário o mais colorido possível. Ok? Talvez você tenha lembrança de uma linda manhã do passado. Correndo na praia, na floresta, então imagine-se correndo. E correndo. E logo descobrirá que a sua respiração está mudando. Então, continue correndo. E correndo. E você pode continuar quilômetros sem fim. E você vai se surpreender. Por quê? Mesmo fazendo isso na cama, você pode atingir momentos em que, de repente, a meditação, o silêncio, a paz interior estão aí. Então, depois de uns 15 a 20 minutos, talvez, você deixe a corrida acabar. E aí, fique parado. Inspire fundo e descanse um pouco. Observe-se por dentro e por fora. Aprenda a arte de celebrar a si mesmo. Sem nenhuma razão, sem nenhuma causa. Apenas ser já é o mais do que suficiente. Faz parte do todo e é uma metamorfose tão grande que você não consegue resistir. E é preciso dançar. É preciso cantar. E é preciso exprimir sua alegria. Sua bem-aventurança. Oxum. E nesse momento, eu vou deixar uma música rodando entre 15 a 20 minutos para você sentir toda essa adrenalina do correr e correr e sentir essa experiência. Então, conecte-se. Apenas ser já é uma música. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto